Toda criança tem o seu direito Merece ter saúde pra brincar Criança tem que ter amor Nos caminhos que vai trilhar Direito de poder vencer Todas as conquistas que sonham E saber que vai enfrentar As barreiras que se deparar Quando o câncer entra na sua vida É uma luta pra se vencer O bondrinho é a esperança de toda criança A cura que queremos ver Vem, dê uma mãozinha pro Boutrini Sua doação é pro Boutrini Pra essa história ter um final feliz Vem, será nossa esperança Juntos vamos dar as mãos Dê uma mãozinha pro Boutrini Juntos vamos dar as mãos Dê uma mãozinha pro Boutrini Com amor no coração Vem, dê uma mãozinha pro Boutrini Vem, dê uma mãozinha pro Boutrini Vem, dê uma mãozinha pro Boutrini Dê uma mãozinha pro Boutrini